E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelo Rotom e hoje a gente vai jogar um multiverso E seguinte, hoje eu tô afim de jogar com um boneco esquisito E qual o boneco mais esquisito do jogo? Marvin! Beleza, eu já gravei com ele Mas agora eu quero jogar de gizmo, mano E esse boneco aqui é esquisito pra caramba Porque ele não é um boneco que tu vai pra frente e sai batendo Ele é um boneco que parece que os golpes não acertam, mas acertam Na partida vocês vão entender, simbora Começou, encontramos um Batman, ele já mandou ali um batirang Errou, vamos fazer a pipoquinha? Jogamos aqui, boa, jogamos pra cima Ah, qual é? Por que que o segundo hit não acertou, mano? É, é sempre mais difícil pra gente, mano Vou pegar o, na real, vou quebrar o batirang dele Ai, ai, ele quebrou a minha cara Calma, tome, joga pra cima Shoryuken, ai, errei o Shory Droga, toma Ah, essa sentada aqui é muito boa No melhor sentido possível que isso pode ser, tá? Não pense em maldade Subiu, Shory Ah, por que que isso tá errando, mano? Isso nunca erra Tomou, Shoryuken, ai, porra Fala dele Joga isso aí Ah, ele jogou mesmo Eu errei o golpe, na verdade Ai, ai, tá bom Chega Ô, tem uma coisa que eu não sei fazer Eu não sei como é que Pegue da mortal com o carro do Guizo, mano É, eu não lembro Ai, ai Ah, na mosca, tu vai ver só a mosca aqui, ó Toma Aqui ele morreu Nossa Nossa, ele viveu Tá Ai, eu errei a pipoca, mano E não é como se fosse um alvo pequeno Ele tomou lá Vou de carro Ah Ai, tá bom, já chega Acabou a graça Toma Ah, tá Eu não sei porque que eu quebrei o carro ali Não ia acertar de um jeito ou de outro Ah, tu é um engraçadão, então Já chega de brincadeira Toma Fala dele Deixa eu fazer a musiquinha aqui Preparar aqui Ah, o que Preparar aqui Pera aí, já deixa eu passar fogo Ah, desgraçado, mano Passou Tem como sentar e acertar isso aqui? Errei Deve ter Toma Pra cima Bateu lá Voltou Jogamos Ah, droga O bom do Guiz, mano, é tu fazer um Ai Não, não era isso Nossa Eu esqueci que esse boneco é super leve Qualquer coisa aqui eu já vou Au, au, au Nossa, a gente bateu umas três vezes Vem Au, au Ah, aqui foi Não tem como Nossa, a gente tá vivo Fala dele Toma Toma E eu não vou cair Toma Ai, ai Nossa Nossa Fala dele Fala dele Nossa, o cara deve tá muito irritado Nem ferrando, mano O cara deve tá muito irritado, mano Eu não sei fazer o... Ah, eu queria muito saber da mortal de carro, mano Eu não lembro Seguinte, se bora pra partidinha Ele tá de more agora O que me dá um pouco mais de trabalho Ai, errei Errei tudo Vou jogar o carro lá Tome Toma Toma Mais um especial Nossa, pegou É isso que eu digo, mano Quando eu digo boneco estranho É esses golpes Porque parecia que não ia acertar, tá ligado? E acertou bem, mano Toma Toma Nossa Nossa, quase, mano Ai Ah, droga Bem podia ter acertado ali Au Surrinha Esses dois soquinhos É muito bom do Gizel, mano Nossa, quase que eu tomo isso Au, au 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 Falando em coisa boa Ai, quase Tome Ai, faltou acertar os pezinhos bem ali, mano Tome Ah, quebrou Sacanagem Toma Boa Au Ele quebrou tudo Porra Toma Quase que acerta essa flechadinha aqui Ia ser bom pra caramba pra nós Meu Deus Toma Pipoca Ai, errei Eu fui muito pra frente Se eu conseguisse pegar a explosão daquilo Isso me pegou, mano Urra Sacanagem Toma Ah, ele conseguiu pegar a cover ali ainda Au Toma Nossa, se nós acertasse aquilo ali era GG Toma Beleza Deixa eu preparar aqui já a minha flechinha Ah, não deu pra pegar Nossa, consegui pegar a explosão do carro Toma Agora vai Segundo Ai, se acertasse isso Pegou? Matou? Não O bicho tá resistente Ele não quer morrer É oficial Ah, droga Bem que você podia ter pego também Ai, ai Eu quero pegar um espaço Pra fazer o carrinho, mano Aí, boa Jogamos pra cima Ai, bem que podia pegar ali, hein Nossa, matou Não Isso aqui não joga muito pro alto Não desse jeito que eu fiz Vou jogar um pouco de música aqui Ah, droga Quebrou antes Ah, bem pensado Ah, bem pensado Aqui foi Nossa, ganhamos de guiso, mano Nem eu acredito Sinceramente Seguinte Encontramos um salsicha Vai dar uma partida legal Quer dizer Não pra mim, né Porque eu sou o guiso Aí é triste Mas simbora Tá meio malagada Pelo menos é o que parece Ai, errei Nossa, aqui qualquer coisa é combo e GG Ué, não pegou ali, mano Sacanagem Se fosse no Dark Se fosse no Colocotão Pegava, mano Se fosse no Contrário Pegava Ai, não pegou o meu Toma Ué Ai, não tem mais nada pra me salvar Ixi Começamos bem Bem mal Toma Toma Tome Toma Ah, acabou o bagulho Ah, não deu pra pegar de novo Calma, calma Agora eu tenho que tomar cuidado com isso Ele tem um bagulho do mal ali, mano Ah, me pegou ainda E eu Olha que eu tentei tomar cuidado Foi Vem cá Vai, né Nossa, foi Calma Dá pra virar, mano Foi aquele erro no início só Calma Ai Nossa Que vai machucar Toma Boa Boa Vamos de carrinho Ai, droga Passou por cima ali Ah, não acertou Boa Boa Caramba Nunca acertei assim, mano Nossa Ai, eu errei Nossa Nossa Que cagada Que eu fiz Ah, bem que podia ter pego, hein Sacanagem Toma Aquilo ali Aquilo ali podia me pegar E já era Ah, bem que podia também ter pego isso Meu Deus Aqui começou um drama Vai Ganhamos Cara, eu não acredito Simbora, mano Agora vamos tentar o O desespero 2, mano Eu não acho que vai dar de ganhar de novo, não, tá Eu acho que foi uma belíssima cagada Tome Tome É só porque esse boneco é estranho Muitas vezes o pessoal perde pra ele Porque não sabe jogar contra E é justamente o meu caso Quando eu enfrento um gizmo, mano Porque ele é muito esquisito, mano Olha só Parece que os golpes não vão acertar E acerto Olha onde eu alcancei, mano É ridículo Até por um salsicha, mano Ia só tá apertando os botões Nem precisa aprender, mano Isso aqui a gente vê depois Caramba Olha o combo, mano O que que eu tô fazendo? Eu tô ficando surpreso comigo mesmo Mesmo Cara, o meu gizmo é level Sei lá 14, mano Ai, eu errei o golpe Era pra ter lá num curta distância ali E a gente continuava Mano, what the fuck Toma Nossa, se pegasse pra gente já ganhava Nossa Nossa Nossa, pegou só um GG Cara, 23 de dano Mano, o que que acabou de acontecer, cara Eu não sei jogar com esse boneco E era um salsicha Eu acho que level 30 e poucos E ele não parecia jogar mal O único problema é Tem tanto pouco jogador Tanto pouco é estranho Mas tem um pouco jogador de gizmo Que ninguém sabe jogar contra, mano E ele é esquisito ao mesmo tempo Porque ele não é ruim Seguinte Mais um salsicha Vamos aqui Uh, já mandando uma Um sombreiro ali nele Vem, 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 vem Nossa, eu mirei tanto pra errar, mano É, eu não peguei o timing ainda, tá? Eu sei Deu pra perceber E eu já quebrei meu veículo Acho que também não precisava Toma Ah, qual é, mano? Toma Ah, ele ganha Às vezes ganha Às vezes não ganha É esquisitão, mano Ai, tá Enterrada Aqui machucou, hein Aqui deu ruim Tá Ué, parou antes Venha Ah, ou não Vou jogar isso aqui antes Beleza Daí a gente consegue dar um meet nele Au Tá Toma Toma Ai, bem que podia pegar lá Tá Toma Mais um Ai, errei, mano Tá com 77 já Cara, como é que pôde passar tão por baixo ali Certinho, errado Consegui fazer Ai, ele tirou a pipoca da frente Pegar fogo na flecha Boa Toma Uh Cara, isso podia ter dado um ruimzão pra mim Cara, eu peguei de baixo What? Que hit é esse, mano? É nessas horas que a gente entende Por que o Multiversos tá indo de base E eles vão refazer o game Toma Aqui foi Boa Ah, bem que podia ter pego, hein Deixa eu já puxar meu carro Bem aqui Ah, bem que podia ter pego também Cara, esse pra cima dele é muito bizarro Porque pega até de baixo E abre margem pra combo, tá ligado? Isso aqui é um hit muito fácil Eu dando até golpe no enfraquecido Vem Aí, boa Ah, eu tava sem mais especial Ah, errei Toma Ele vai se matar O cara desistiu, cara O cara desistiu de jogar contra um guismo, mano Olha, a vida às vezes é dura, cara Tu abriu o Multiversos pra apanhar pra esse rato desgraçado Eu entendo ele completamente Opa, seguinte Voltamos Voltamos Ok, ele escolheu um Jake Eu dei um problema na minha câmera Por isso que eu não tava conseguindo gravar até agora Ai, ai Ih, o cara foi respeitoso, mano Ele me esperou voltar Muito obrigado, cara Só tenho a agradecer Eu gosto de pessoas assim, mano Errei Ele viu que eu tava com um problema Eu tava terminando de ajeitar Humilde, humilde Toma sentada Ah, não deu pra acertar a sentada Consegui tocar fogo no cara Ai Calma, acabaria Que Jake é um pouquinho complicado Que a gente precisa trabalhar bem as distâncias Uh, boa Boa Subiu Especial Ah, droga Não alcança a outra mais ali Errei Ai, ai Nossa Nossa Beleza Consegui sair Toma Ah, boa Deu um belo predict ali Vamos de short Ah, jogando mais pra cima Vou tentar fechar isso aqui Pra mim vale a pena Nossa, eu tomei um grind, mano Nossa, eu dei molinho ali Opa Não pegou Foi Não foi, mano Porra Ai, não pegou lá nele também Ai, não acredito que essa desgraça ganhou de mim Opa Ah, me pegou Toma O que foi? Beleza Dá pra ganhar ainda Eu acho Au Ai, não saiu a pipoca a tempo Nossa Isso sempre ganha, mano Do pra cima e ataque Não faz sentido Aliás Do pra cima especial Ah, não pegou a pipoquinha Tome Toma Nossa Isso aqui era importante pegar Ia ser perfeito Toma Toma Nossa Não deu Foi na maldade que a gente foi Au Nossa Tomei de idiota Ai Não deu tempo de preparar a pipoca Toma esse último hit Vamos de carro Nossa Droga Não acertou de novo Droga Tentei a pipoca Deixa eu pegar fogo aqui Uh Toma Toma Vai, vai, vai Quase Ah, a pipoca nunca ganha Nossa Quase Ah, boa, mano Nossa, jogou demais Seguinte Agora a gente tem que ganhar, mano Não pode dar problema Ai, cuidado Uh, boa Ah, não chegou ali, cara Foi muito pouco Botar foguinho aqui na minha flecha Vale a pena Opa Ah, isso me pegou, mano Errei Au Fui sentando ali Não foi muito inteligente da minha parte Nossa, mais um Ah, não deu pra pegar mais Au Quase Droga Jogar de carro Ah, não chega, cara Tão perto e tão longe Ah, não esquivou Hack Toma Boa Ai, quase, hein Foi boa ali Foi uma boa tentativa Porque daí a gente consegue dar uma trancada nele Quando a gente acerta esse hit Pegar fogo E levar lá de carro Ai, tomamos Ah, o carro não acertou Toma Toma Não foi Opa Toma Boa Muito dano Deu pra pegar fogo tanto na flecha quanto de projétil Errei Nossa, que não pegou Aqui foi, hein Não foi, mano Aqui foi Isso aqui é muito forte O quê? Agora vai Porra Nossa Dano Ah, droga Errei Nossa, muito dano Olha ali Já foi 30 Toma Mais um monte de dano Ah, quase Boa Esquiva Esquivo Esquivo Ah, morremos Nossa, não morremos Aqui foi Deus Ah, esquivou Não, 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 não Uhul Já tem dado ruimzão ali Toma Não pegou Toma Ah, droga Tomei uma chifrada Não prestei atenção Nossa Nossa Ganhamos Fala dele, mano É isso É isso, mano Gostei, gostei demais de jogar de gizmo Eu gosto de jogar Acabei de pegar o level 15 com ele É um personagem esquisitíssimo De enfrentar E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E é isso A gente se vê numa próxima Fui